E aí galera, vou postar para vocês mais uma animação bacana para vocês poderem escolher aí, se vocês querem modificar lá no primeiro pack de instalação de animação Ninja Shinobi que eu já postei aí no meu blog. Então aí vocês podem estar escolhendo se vocês quiserem essa animação. Onde a pose dele agora é uma pose ereta, mas só que o pé esquerdo dele fica mais à frente do que o direito. Como vocês podem ver, a pose bem mais ereta, mas o esquerdo mais à frente do direito. E a velocidade dele está um pouco mais rápida do que o normal de corrida. Quando ele para, ele dá uma pequena deslizada assim com o pé. Ele não para de uma vez, vai estar bem mais rápido. A velocidade. Os combos continuam, os golpes, né. Mas a velocidade está bem rápida ele agora. Muito rápida. Os golpes continuam, os combos, sempre padrão. As poses estão bacanas também. É mais a pose dele em pé que manda aí para quem quiser. Uma pose diferente. Só baixar aí no blog aí, ó. Bacana a pose dele, é um pé mais à frente do que o outro. Oh, olha a toda essa pose. Eu sou um maniaco bem-dressado, cara. E é isso aí, galera, ó. Você acha que eu sou uma b**** do jeito que eu me 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 me? Eu sou uma b**** que eu me 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 me. E aí vai treinando nos combos aí, beleza? Então, fui. Am I on an exercise?